Você conhece a crista de galo? De nome científico, Celosea cristata, essa é uma planta geralmente valorizada por suas qualidades ornamentais. No entanto, em algumas culturas tradicionais, a planta tem sido mencionada para possíveis usos medicinais. E também sendo considerada uma planta punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. Na crista de galo, as partes consideradas punk são as folhas e as flores. Elas podem ser consumidas cruas, em saladas, adicionadas a sucos, refogadas, utilizadas em chás e até mesmo incorporadas em preparações culinárias, como recheios, omeletes e sopas. E a crista de galo também oferece muitos benefícios para a saúde. Ela pode aliviar a dor de cabeça, reduzir a inflamação, cicatrizar as feridas. Ela pode ser utilizada também para a melhora das erupções cutâneas. A crista de galo também pode aliviar a menstruação dolorosa. Ela estabiliza os níveis de açúcar no sangue, possui propriedades diuréticas e ajuda na digestão. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para saber mais!